Gravação iniciada. Senhores, bom dia. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária da segunda câmara da primeira sessão do CAF, período da manhã do dia 15 de outubro de 2020. Estão presentes os conselheiros Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Nelson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barrabossa, Alain Marcelo Avatecheira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jefferson Terodorovics e André Severo Chaves, que é suplente. Estão previstos para a pauta de hoje de manhã os itens 69 a 213 da pauta, mas eu gostaria de iniciar analisando dois processos que foram pedidos de vista de mesa na sessão do dia anterior, da tarde do dia anterior, que são os itens 64 e o item 65 da pauta. Os processos são 10, 380, 901, 026, 2010, 83 e 10, 380, 901, 595, 2010, 29. Esses dois processos, eles têm vinculação com o terceiro processo que não pode ser pautado, que é o 10, 380, 901, 397, barra 2006, 89. Então, senhores, nesses termos, dado o que está previsto na portaria, Carta e 2676, de 31 de agosto de 2020, eles vão ser retirados de pauta, vai constar na ata a seguinte redação, processo retirado de pauta nos termos do artigo 16, inciso 2, 17 e anexo único da portaria Carta, número 2676, de 31 de agosto de 2020. Motivação para retirada de pauta, situação de processos vinculados. É exatamente, gente, o que consta no anexo único dessa portaria, tem em caminho para vocês uma cópia, está certo? E é necessário que conste na ata esse registro. Ok, senhores? Alguma observação? Desejam fazer alguma observação? Bom, deixa eu só terminar de deixar o registro aqui, nós passaremos para a pauta de hoje. Bom, o próximo item, já que está previsto para a sessão de hoje de manhã, o item 69, é o processo 10-932-000-074-2010-00. O recorrente L. Fortunato, EPP. A relator é a doutora Gisele Barra Bossa, que eu passo a palavra agora. Obrigada, presidente. Vamos lá. Relativamente simples, é um auto de infracel relativo à falta de recolhimento de imposto de renda retido na fonte, sobre trabalho assalariado. São vários anos calendários, 2005 a 2008, e foi exigida multa de ofício de 75, tá? Importante, porque aqui teve representação, mas a multa disputada foi a de 75, até pela característica do auto de infração. Bom, de acordo com o TVF, há o detalhamento, e eu verifico que a doutora autoridade fiscal cuidou de intimar o contribuinte para prestar esclarecimento sobre as divergências no recolhimento do IRRF, em função de rendimentos tributáveis pagos na qualidade responsável legal pela retenção, declaração e recolhimento. E aí ele traz algumas conclusões e explica minimamente como ele apurou essa diferença a partir do cotejo entre DIRF e DARF. Bom, cientificada da decisão, a contribuinte, ela apresenta impugnação e ela só traz esses três tópicos, nada além disso. Então, falando que as cobranças não estão condizentes com as informações pelo motivo de retificação das declarações, que o deferimento das retificações efetuadas e os devidos pagamentos, se considerados, o auto deveria ser extinto e, por consequência, pede que seja acolhido e extinta a presente cobrança. A BRJ, por sua vez, ela jogou em procedente a impugnação, mantendo os termos em linha com o TVF, que é a constatação fiscal, justamente decorrente desses cotejos e ausência de prova contundente dessa diferença que viesse a justificar. Cientificada da decisão, a recorrente, ela reforça os seguintes pontos, que não há diferença de recolhimento a ser efetuado, uma vez que houve essas retificações, que a multa de ofício é descabida, pois, se alguma multa fosse aplicada, deveria ser no patamar de 20%, nos termos dos 61 parágrafos segundo da 9.430, que estariam paradas pelo 138, teria ocorrido espontânea, e jamais suprimeu, reduziu valores e que, portanto, não deveria, né, ser trabalhada a conduta como crime, que não é crime, enfim, ela entende, basicamente, que a autoridade fiscal teria imputado a prática, o que a gente sabe que não é assim, a representação é levada pelo Ministério Público, enfim, que eu vou trazer aqui. É o relatório, presidente, posso passar para o voto? Sim, doutora Gisele, sim. Vamos lá, o recurso voluntário é investível, cumpre os demais requisitos, dele toma conhecimento, faço apreciar. Então, com relação às questões de méritos, né, então, conforme relatado, é esse alto de R, trabalho assalariado, então, a recorrente, ela não traz conjunto probatório capaz de justificar, traz divergências, inclusive a decisão de Piso traz isso e ela sequer contesta o lançamento, tanto quando dá a impugnação como propriamente do recurso voluntário, ela traz argumentos retóricos, mas ela não fala, olha, há algum problema de base de cálculo, esse cotejo é indevido, enfim, você não tem nenhum argumento atrelado à forma como foi estruturado o alto de infração. Então, aqui eu nem vou ler, mas, enfim, é a forma como a DRJ preciou e também ela analisou a questão das DIRFs retificadoras referente a esses anos que ele tanto sustenta que resolveria o problema e aí ele coloca que as mesmas foram examinadas pela fiscalização para lavrar o alto de infração, então, o que o contribuinte alega e, praticamente, o que se vê do alto já foi ali considerado. Então, até ele coloca o relatório que está aí do sistema eletrônico da receita, controla os dados da DIRF que revelam que para o ano calendário de 2005 a 2008 não foram apresentadas outras DIRFs além daquelas examinadas pela fiscalização. Deve-se esclarecer a contribuinte que a apresentação de retificador após a lavratura do alto não surtia efeito se não tiver respaldada na contabilidade, ou seja, foi feito todo o o amparato claro da motivação por parte da DIRJU. Vejam que, conforme confirmado pelo R-Voto Condutor, as declarações retificadoras dos anos de 2006 e 2007 foram transmitidas, sendo sido examinadas de antigitais considerações, deveria, hora recorrente, fazer prova da ocorrência do erro no preenchimento das dívidas. No entanto, repito, a assinada foi trazida em recurso voluntário para fins de justificar. Com relação à representação fiscal para fins penais, eu ponho a título de esclarecimento na medida que a contribuinte traz os termos do artigo 83 da 9.430, dizendo que deve, enfim, a representação será encaminhada pelo Ministério Público após a conclusão na esfera administrativa, cita a súmula, 24 do STF, enfim, e também coloco o dever funcional dos auditores nesse sentido, que no fundo não há nenhuma ilegalidade do auditor, mas pelo contrário, é um dever funcional. Da questão da legitimidade da multa aplicada, a recorrente bate muito nesse ponto, que é desprovida de fundamento o parâmetro, razão que não lhe assiste, eu até coloco aqui o enquadramento para ficar muito claro para ela, e que a infração se coaduna com a penalidade, então, eu considero descabida essa argumentação, uma vez que realmente a infração entela é isso. Também não é cabível o Instituto da Denúncia Espontânea, ela traz de forma aleatória e não traz nenhum comprovante que teria, enfim, ela mal traz o cotejo que realmente fica completamente associado, e também nenhuma potencial alegação de inconstitucionalidade por eventual excesso dessa multa e tudo mais. Então, voto no sentido de negar provimento é como voto. Ok, doutor Gisele, muito obrigado. Senhores, o voto está bem claro. Alguém quer fazer algum comentário, fazer algum acompanhamento? Posso passar aí para a votação? Doutor Nelson. Acompanhe a relatora. Doutor Alain. Muito bom o voto da relatora da doutor Gisele, presidente, eu acompanho. Doutor Alexandre. Também acompanha a relatora, presidente. Doutor Efigênio. Eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Jefferson. Acompanhe a relatora, presidente. Doutor André. Também acompanho, presidente. Eu também acompanho a relatora e ficou da seguinte forma. Acorda os membros do colegiado com unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. O próximo item da pauta é o item 70, o processo 13896-911-910-2012-76, recorrente a 1 componente CSA. Esse processo e servirá de paradigma para os processos constantes dos itens 71 a 79. A relatora também é a doutora Gisele e é quem eu passo a palavra. Obrigada, presidente. Bom, esse também é um pedido de compensação. Aqui é crédito oriundo de pagamento indevido ao maior de imposto de renda retido na fonte sobre juros sobre capital próprio. Aqui também, novamente, a gente verifica que do despacho decisório a compensação não foi homologada porque, a partir das características dos DARFs, eles foram prolocalizados ou mais pagamentos relacionados, então, realmente, você não teria crédito disponível. Cientificada da decisão, a contribuinte, ela traz muitos argumentos relacionados. Olha, eu fiz a retificação a algum nível de justificativa. Enfim, né? Então, num primeiro momento que ela não teria tido tempo hábil. Desculpa, são tantos de retificação. E como pode ser confirmado os documentos anexos, todavia não teve tempo hábil para retificar as DCTFs dos períodos nos quais surgiram os referidos créditos, tendo em vista o multo de final de ano. Então, ela fala, bom, não retifiquei por... A impugnante deixou de cumprir apenas uma parte das suas obrigações. Ah, tá. Aqui ela tem uma retificação parcial das obrigações e outra parte ela não retifica porque ela alega que está no final do ano e, a partir daí, ela não teria tido. e que haveria, né, algum nível de cerceamento de defesa à medida que houve despacho decisório e parte não teria reconhecido, né, essas retificações e outra parte ela não teve tempo. Bom, enfim, né, o de prática. A DRJ, por sua vez, ela julga em procedente a manifestação de conformidade sob a ausência, né, para além da ausência de apresentação ou tentativa de retificação das DCTFs referentes ao primeiro trimestre de 2012, a contribuinte não comprovou a liquidez e certeza através da documentação contábil pertinente. Cientificada da decisão, ela requer um preliminarmente o reconhecimento da prescrição intercorrente. Então, vocês vão ver que aquelas peças vocês abrirem completamente aleatórias pedindo coisas. Ah, e parte eu retifiquei, parte eu retifiquei, a DRJ vê que não há nem tentativa e aí ela vem aqui pedir prescrição intercorrente subsidiariamente, ainda que em sede de preliminar. Ela quer que seja reconhecida a não incidência de juros moratórios após o protocolo da manifestação de inconformidade, é isso que a mora da Receita Federal. No mérito, o requer seja reformado o acordo para que seja acolhida a manifestação e, por fim, declarada a inexistência a existência do crédito pleiteado na perda de conta. É o relatório, presidente. Então, doutora, claro, deve, doutora Gisele. Então, vamos lá. Aqui também coloco essa questão da importância que ainda que tivesse retificação ou parte retificada é relevante, ela teria que trazer escrita fiscal, contábil, outros documentos para trazer certeza e liquidez. E dentro dessa perspectiva, a DRJ foi cirúrgica ou consignar que não foram retificados, que a alegação no erro do preenchimento de confissão de dívida deve ser acompanhada de provas, enfim, bem na linha de outros que a gente trabalha, a DRJ foi cuidadosa e assertiva nesse ponto. Com o efeito, a hora recorrente não só deixou de retificar, como não trouxeram os altos provas usáveis a legitimar, o que acaba violando o próprio as disposições de 160, tá? Então, fica muito claro que o perder comp não deve ser homologado. Quanto as demais alegações, não mais quanto a suposta ocorrência de prescrição intercorrente, a súmula cárfio 11 é categórica, no sentido de que não se aplica, e ainda assim não teria, tá? Eu só já fui direto na súmula para ser mais prática. Por conseguinte, afasto a alegação de prescrição e por fim, quanto a pleita relativa à não incidência dos juros moratórios após o protocolo da manifestação, eis que a mora desse período é exclusiva da receita, para além de não existir base legal para essa autoridade jogadora o conceder, foi erro causado pela própria contribuinte, que valeu-se do PAF e não trouxe conjunto probatório eficiente para fim de demonstrar liquidez e certeza do seu préstito preteado e que deu causa na homologação. Logo, nego o provimento. Eu só vou te registrar porque, enfim, foi um prefeito, então acho que tem que ser registrado. Ok, doutora Gisele, senhores, algum comentário? Podemos entrar na votação também, o voto do doutor Gisele está bem claro, bem fundamentado. Podemos entrar na votação? Doutor Nelson. Acompanhe a relatora, doutor Alain. Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Alexandre. Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Efigênio. Com a relatora, presidente. Doutor Jefferson. Com a relatora, presidente. E doutor André. Com a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora, o resultado ficou da seguinte forma, acorda os membros do colegiado por unanimidade de voto sem negar provimento ao recurso voluntário. O resultado desse julgamento vai se prestar também para os itens 71 a 79 da pauta que vão ser julgadas na sistemática de recursos repetitivos. Está ok? Todos são do mesmo contribuinte. Bom, o próximo item da pauta agora é o item 80. O processo é o 15374, 952, 949, 2009, 62. Virou Veritas do Brasil. Sociedade, classe e certificadora limitada. Esse processo está sob minha relatoria. Eu peço que os senhores peguem agora o acordo que está aí na pasta compartilhada. É o item 80, ok? Bom, o que eu vou dizer com esse processo de uma forma resumida? É o decompo e pagamento no alocado. O contribuinte alega que cometeu um erro no preenchimento da DCTF, mas não retificou a declaração nem apresentou nenhum documento de prova. Ele requer a realização de dirigência do princípio da verdade material. De uma forma parecida até com o que a doutora Gisele apresentou agora, tá ok? Então, se o senhor me permite que ele já passe para o voto e aí eu transmito. Ok? Posso passar para o voto? Bom, o recurso é tempestivo. A recorrente alega que recolhia indevidamente o valor de R$ 216.987,06. Quanto o voto correto a ser pago a título por gênero na fonte seria R$ 140 mil, razão pela qual tem um crédito no valor original, né, no valor original aqui, de R$ 76.008,80. Nesse contexto, requer que seja determinado abaixo dos autos para a realização de dirigência, a fim de se verificar os livros e documentos contados e fiscais que comprovam a existência do direito creditoral, tendo em vista que o processo administrativo orienta-se pela busca da verdade real ou material. Não restam dúvidas de que o princípio da verdade material é um dos pilares do processo administrativo fiscal. No entanto, não se pode confundir esse princípio com o uso das partes de comprovar os fatos alegados em relação processual tributária. No despacho decisório das folhas ideias foi claro no sentido de identificar o motivo da não homologação da compensação, pagamento integralmente utilizado para a citação de déficos do contribuinte. O acordo recorrido também deixou claro os motivos de interferimento da manifestação de conformidade. E aqui eu transcrivo o acordo e grifei algumas questões que eu achei importantes. Olha o outro acordo que para cobrar sua tese ela não fez juntar aos autos nenhum elemento de prova. Eu exposto quando o que é interessado se desincubindo do onde de provar os fatos por ela alegados voto negar provimento. Então a corda da DRJ também foi no sentido da agência de provas. Ok? A recorrente em nenhum momento se preocupou em identificar que tipo de erro teria sido cometido. Então o povo retificou a DCTF que é o instrumento de confissão de dívida. Apenas repassou esse ônibus a essa autoridade para buscar a comprovação do erro como se o princípio da verdade material fosse suficiente para dispensá-la de qualquer providência. Olha, se o sujeito passivo dispõe de outros dados que podem demonstrar o suposto erro cometido no prestimento da DCTF que eu não trouxe logo aos autos. É certo que no processo administrativo há uma maior liberdade na busca das provas necessárias para a formação da convicção do julgador sobre os fatos alegados do processo. Essa busca entretanto não pode transformá-la em um inquisidor sob o tempo de prejudicar o princípio da imparcialidade. Com efeito, só se justifica a conversão do julgamento de regência ou perícia em situações de exceção dado que é uma das partes envolvidas e não do julgador à prova dos fatos alegados. São exemplos de situações dentre outras os casos em que a apuração dos dados por sua natureza torna inviável a simples anexação dos documentos pela parte interessada como a conferência física de estoque ou a proteção de provas junto a terceiros, exame pericial e mercadoria, etc. Com hipótese que a divergência entre as provas apresentadas pelas partes impedindo que o julgador forme sua convicção sobre a livre. Por tal motivo a legislação processual tributária apesar de facultar o sujeito passivo o direito de solicitar e assim dirigir as superícias determina que sejam apresentados os motivos que a justifiquem ficando a cargo da autoridade do julgador o seu provimento nesse sentido o artigo 16 para dirigir as superícias expostos os motivos que a justifica. considera-se não formulado que deixe-se atender os requisitos do inciso 4. Quem não prova o que afirma não pode pretender de sentido a convver a existência do fato alegado para fundamento de uma solução que atenda o pedido feito. É aquele adagio romano que vocês conhecem bem, né? Assim, nego o pedido para as ações de diligência devendo, pois, ser mantido um acordo recorrido que todo exposto encaminhou o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É como o voto, senhores. Isso aí não tem representação fiscal, né? Não, é que o outro, como acho que envolvia trabalhar salariado, né? Esse também. Esse também? Ah, é verdade. Fonte de salariado. Ah, fonte de salariado, verdade. Mas eu acho que depois daquela decisão lá do recente, né? Da ICMS, eu acho que o recente vai começar a fazer representação fiscal para todo mundo. Eu acho. Nesse tipo aí, né? Senhores, posso colocar em votação, então? Pode. Pois não. É doutor Nelson. Acompanho relator, doutora Gisele. Acompanho relator, presidente. Doutor Alain. Acompanho, presidente. Doutor Alexandre. Acompanho, presidente. Doutor Jefferson. Doutor FG, me perdoe. Acompanho, presidente. Doutor Jefferson. Acompanho, presidente. E doutor André. Também acompanho. Então, ficou o seguinte. Acompanho nos meios do colegiado por unanimidade de votos é negar o provimento da recurso voluntário. O próximo item da pauta é o item 81. O processo é 19.5500.007.465.2008.35. A recorrente é tendo atacado no Itadra. Esse processo, ele foi pedido visto na sessão de setembro pelo conselheiro Nelson Cavalcante Albuquerque. O relator votou por dar provimento parcial ao recurso voluntário. Nesse momento, houve pedido de vista. Tá ok? Naquela época, naquele momento, fez sustentação oral por vir a conferência, o patrão do contribuinte, o senhor Rodolfo Avancinho e Carnelos. Ele não só me citou o pedido de sustentação oral para essa sessão, pelo menos não me foi passado nada, tá certo? Então, eu passo a palavra aí ao doutor Nelson, que pediu vista do processo e também o caso, o relator do doutor Efigênio, né? Aos desenvolvidos. Pois não. Ok, senhor Dente, obrigado. Eu pedi vista do processo, porque, do que ele trata? Trata de existência de multa, uma multa administrativa, em razão do contribuinte de ter apresentado, ao ser intimado durante o curso, né? No curso de mandamento de polícia fiscal, ele apresentou os documentos intimados, já fora do prazo, bem fora do prazo, certo? Então, é uma obrigação acessória. E o fundamento está na lei 8.118, aquele é o artigo 12, inciso 3. E aí tem algumas considerações a fazer. Existe também, certo? Uma capitalização legal para a multa por obrigação acessória, o fundamento na MP 2158, certo? E essa lei, certo? Esse dispositivo legal sofreu alterações, né? E essas alterações reduziram o valor da multa lá prevista, certo? Então, o Dr. FG, que é o relator, ele entendeu que deveria ser aplicado aquele princípio da retroatividade mais benéfica, no sentido de reduzir a multa lá nos termos da MP 2158. Esse é um aspecto bem importante. Tem outro aspecto também importante que foi trazido aqui no debate, é que essa multa é a terceira multa aplicada a esse contribuinte durante a reação fiscal, certo? E já houve um lançamento, as três multas aplicadas todas pelo artigo 12, o fundamento no artigo 12 da lei 8.218, o primeiro por ele ter apresentado é deixa eu ver bom, pelos incisos 1, 2 e 3, não é certo? É o primeiro porque ele apresentou os dados não estavam no formato correto. Segundo que ele apresentou esses dados com informações incorretas. E o terceiro que a gente está julgando agora que ele apresentou esses dados foram dobrados, certo? Então, são três situações aí distintas. Eu fui pesquisar, o que acontece? A primeira multa, que é pelo formato incorreto, ela foi mantida no CARF, certo? No potencioso administrativo, ela foi mantida no CARF e está pendente de recurso especial. A terceira multa, aliás, a segunda multa, ela foi exonerada no CARF e o recurso especial não foi conhecido, ou seja, já transitou o julgado, administrativamente, ela foi exonerada. E a terceira está aqui com a gente, certo? Bom, esse é um outro aspecto. Mas, antes dessa então, houve, né, durante o debate, mês passado, foi aumentada a possibilidade de, da mesma maneira, sim, por que que a multa foi exonerada no CARF, essa segunda multa? Porque a turma entendeu que haveria uma consunção, certo? Ou seja, os três fatos, né, as três condutas ali, elas seriam, digamos assim, condutas de uma mesma inflação, então, elas não poderiam gerar sanções diferentes, se ela quer a mesma inflação, ou, mais ou menos isso, né, não estou sintetizando aqui mesmo bastante. Então, a gente teria que apreciar aqui se, já que foi aventado, né, se a gente aplicaria esta terceira multa, mesmo racional do que a turma, outra turma do CARF aplicou para a segunda multa. Agora, antes disso, né, eu gostaria de trazer, aí eu vou trazer aqui a minha posição. em relação à questão da retratividade benigna, certo? O que que nós temos? A gente está tratando de multa em razão de descumprimento de uma obrigação acessória. E existem duas fontes legais para aplicação de multa para descumprimento de obrigação acessória, que é a lei 8.218 e que é a MP2158. Certo? O relator propôs reduzir essa multa que foi aplicada para ajudamento conforme o que ocorreu, né, as alterações que ocorreram na MP2158. Bom, eu entendo que apesar de serem obrigações, as duas vai se tratar de obrigações acessórias, são obrigações acessórias distintas, certo? Eu entendo que a lei 8.218 está tratando daquelas obrigações acessórias no curso de uma auditoria fiscal, certo? Ou seja, quando o contribuinte é intimado. E eu entendo que a lei, a infração prevista na MP2158 é uma obrigação acessória em relação às declarações obrigatórias do contribuinte, certo? Ou seja, quando ele está obrigado a apresentar declaração com aquelas informações, independentemente de intimação de procedimento fiscal. Eu tenho esse entendimento. E eu acho que a gente deve fazer essa extinção, se não for essa, tem que ter alguma distinção, senão não tem sentido ter a lei 8.218. Porque tudo, não teria mais a multa da lei 8.218, tudo seria MP2158, 150 reais, 100 reais, 150 reais. Que a gente sabe, que eu acho que eu entendo que não é esse, não era esse o objetivo do legislador pela própria evolução do texto da lei, das alterações do texto da lei, certo? Então, ele faz referências àquelas obrigações acessórias, né? Então, e por que que eu acho que houve essas alterações no texto da MP2158? É porque antes, né, logo quando surgiu essa sanção, logo surgiu de novo, essa sanção surgiu em que momento? Quando o contribuinte passou, deixa eu voltar um pouquinho, há algum tempo atrás, há não muito tempo atrás, uns 30 anos atrás, o contribuinte, ele só era obrigado a apresentar informações ao FIIs se ele fosse intimado tanto, certo? Então, não existia essa questão de declaração, né, logo quando surgiu o CTM, não existiam essas declarações obrigatórias. Essas declarações obrigatórias, né, foram surgindo com o tempo. Na medida em que surgia essas declarações obrigatórias, certo? Surgiu a necessidade de uma sanção para essas declarações obrigatórias, quando não cumpridas, tá? Então, é quando eu entendo que surgiu aí essa luta, entende? E por que surgiu em lei? Porque quando a lei que criou essas obrigações, essas declarações obrigatórias para o contribuinte, ela disse assim, olha, a administração tributária é que vai regular essas declarações, é o que diz a lei original, certo? Bom, mas a gente sabe que uma sanção ela tem que estar prevista em lei. Aí vem a lei, que é no caso a MP2 e 158, diz assim, olha, vai ser aplicado a muito nesse caso dessas declarações obrigatórias, essa declaração, certo? Nesses termos aqui, pronto. Então, veja que nesse momento eram aquelas declarações DIPJ, DCTF, DIPJ, DIPF, etc, etc, etc. Mas aí surgiram declarações obrigatórias que não são meramente declarações, na verdade, porque a gente tinha que analisar a sua contabilidade, informações fiscais, por isso que eu acho que vieram essas alterações da MP2 e 158. Então, assim, eu entendo que, e aí houve uma alteração, que reduziu o multa, duas alterações da MP2 e 158. Mas eu entendo que ela ainda continua sendo direcionada para essas declarações obrigatórias. Ou seja, ela não alcança as obrigações acessórias que surgem no curso do auditorio fiscal mediante intimação da fiscalização. E, nesse caso, e no nosso caso, a multa foi aplicada em razão com a intimação, que não foi atendida, né, nos termos da lei 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Então, por isso eu entendo que a retroatividade bem livre não se aplica aqui. Ela só se aplica à multa que tem como fundamento a MP 2. 1. 5. E a multa aqui aplicada tem como fundamento a lei 8. 2. 2. foi citado na discussão, no debate, um acordo da segunda turma da Câmara Superior de Fiscais, 9202-008-4, em que o entendimento foi que se aplicaria, sim, a retroatividade benigna a uma multa que foi lançada conforme o fundamento da lei 2. 8. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. Isso, acho que está bem claro o fundamento da lei 8. 8. 8. 8. 8. Era uma auditoria fiscal, mas a turma da segunda turma da Câmara Superior entendeu que se aplicaria atua para ele, mas eu não concordo. Então, assim, esse acordo 9202-008-564, ele, digamos assim, é uma referência, uma fonte para o entendimento expulsado pelo relator, certo, mas eu não concordo, certo, eu entendo que não é o caso de atividade benigna. e eu vou aproveitar, eu fui falar, não tenho o pensamento totalmente fechado, mas voltando, falando agora da construção, certo, o que que acontece, qual o complicador nesse caso, porque as lutas foram aplicadas no decorrer do tempo da auditoria, foi uma, no começo, depois outra, depois terceira. Se as três tivessem sido aplicadas e tudo juntas, para mim, seria mais fácil, porque elas seriam jogadas juntas, e seria muito mais fácil. Qual é o problema aqui, é um problema processual, para mim, eu até entendo que haja um, que deve haver uma consunção, aí, assim, qual é a diferença em termos de natureza entre apresentar uma informação no formato errado, apresentar uma informação cujo conteúdo não está totalmente correto, apresentar uma informação com atraso, né, no âmbito da mesma auditoria fiscal, eu acho que a natureza não é muito distinta, apesar da conduta ser diferente, a natureza é bem parecida. Qual é o meu problema aqui, para aceitar a consunção, é, é, para evitar o colapso total da sanção, porque, assim, não, tudo bem, não vamos aplicar as três multas, mas pelo menos uma é devida, né, certo, e eu não tenho como controlar isso, eu não posso dizer hoje que a primeira multa não vai ser aplicada, certo, e aí, e aí manter a de hoje, mas também não posso dizer que ela vai ser exonerada, não posso dizer que ela vai, a primeira vai ser exonerada e dizer, não, vamos manter a de hoje, mas também não posso dizer que ela vai ser mantida e dizer, então, vamos exonerar o nosso processo, certo, eu não posso afirmar que há, que há, é, que vai haver, que o outro processo vai ser mantida, né, com a de acessão, porque ele está passível de recurso, né, está com tendência de recurso. Então, a minha proposta, é, no caso aqui, seria uma, é, a gente fazer uma resolução, né, dizer assim, olha, é, a minha proposta, não é, não é, não podemos aplicar as duas multas ao mesmo tempo, mas não temos como saber se a primeira vai ser aplicada, então, devemos aguardar o julgamento da primeira multa, já que ela está na Câmara Superior, para depois a gente julgar essa daqui. Se for mantida a multa lá, o entendimento é que deve ser exonerada daqui. Se for exonerada de lá, o entendimento é que deve ser mantida daqui, porque não haveria construção de fato, material, né, porque por enquanto a construção é hipótese, né, até agora. Então, Sr. Presidente, é isso que eu gostaria de relatar aí para a turma em relação ao meu pedido de vistas. Ok, Dr. Nils, obrigado. Então, no seu ponto de vista, seria um caso, uma resolução para sobrestar o julgamento desse processo, aguardando o julgamento do outro que está na Câmara Superior, né. Eu vou passar a palavra para a doutora Gisele, e tem a doutora Gisele a doutora Alain, mas depois é bom ouvir o doutor Efigênio, né, com o relator original do processo, né, se ele vai, ele apoia, se quer mudar o voto ou não. Então, pela outra, eu vou passar para a doutora Gisele, depois o doutor Alain, depois o doutor Efigênio, ok? Doutora Gisele, a prova está com a senhora. Vamos lá. Doutora Gisele, eu acho que você foi muito cirúrgico nas colocações, assim, eu também fui buscar, né, o andamento das duas outras, dos dois outros processos administrativos, um realmente, se quer, o recurso especial foi conhecido e foi justamente aquele cuja multa foi afastada, né, a penalidade foi afastada, a que está agora na Câmara Superior, a penalidade foi mantida e estamos aqui, né, com uma situação de penalidade que, ao meu ver, concordo consigo, tem a mesma natureza, ou se não a mesma, uma natureza muito similar ao ponto de, realmente, nós invocarmos o Instituto. Então, eu acho que a solução, né, do sobrestamento, ela é muito prudente na medida que a gente não está abandonando a penalidade, que eu também concordo contigo, acho que também falamos bastante isso na sessão passada, que alguma penalidade tem que restar dessa situação, não ter nenhuma penalidade, eu acho que aqui também não seria o caso. Aí, quanto à retroatividade, eu também tenho, eu entendo muito a posição do relator, mas, na medida que a gente souberte aqui e aguarde, eu também tendo a não enxergar a retroatividade benigna na situação propriamente imposta, tá, à luz das colocações do Neutron, eu acho que aqui a gente tem, sim, uma construção legislativa que o Efigênio fez de forma irreparável, ao meu ver, tá muito bem, né, a forma como o relator trabalhou o tema, acho que tá impecável, ao meu ver. Agora, dado o contexto fástico de três penalidades, da gente ter todo esse sobrestamento, eu teria que evoluir mais sobre esse tema da retroatividade, porque eu estou tendendo neste momento a uma linha muito mais parecida com o Neutron, a gente não pensar são capitulações distintas, talvez a gente tenha que fazer uma distinção da 8218 sobre pena da gente não ter nenhum tipo de disclosure de uma penalidade ou outra, ou banalizar de um lado ou banalizar do outro, eu entendo também a preocupação do Neutron, acho que quero evoluir mais nessa distinção, mas fato é que num primeiro momento que eu acho mais adequado a gente sobrestar para evitar dupla penalidade aqui ou nenhuma penalidade aqui, esse também acaba sendo o meu ponto de vista para o presidente que eu tinha me manifestado lá sobre a construção, eu acho, e mantenho minha posição nesse sentido, eu acho que o encaminhamento que o Neutron dá é bem prudente nesse momento. Ok, doutor Gisele, obrigado, falar para agora para o doutor Alain. Obrigado, presidente, bom, na sessão passada eu já tinha mais ou menos aventado essas hipóteses que foram discutidas aqui, eu fui um dos que já tinha levantado a questão sobre a não aplicação da retroatividade benigna em relação a esses dispositivos legais, porque assim como o Neutron muito bem colocou, eu vejo essas penalidades como distintas, elas possuem raízes legais distintas e se aplicam a contextos distintos, de modo então que nós não poderíamos aplicar a retroatividade benigna da lei 12.766 para a hipótese da lei 8.218, eu já tinha me pronunciado em relação a isso. Em relação a consumção, eu também cheguei no primeiro momento a aventar-se por alto, assim, que estava me parecendo, mas depois eu refleti um pouco melhor, assim, um caso em que eu vejo a consumção é, por exemplo, quando o contribuinte não tem a escrituração contábil digital e ele é arbitrado por falta de apresentação da contabilidade. Assim, me parece que seria, não seria lógico ele ser arbitrado com multa de ofício e ainda cobrado pela multa por não apresentação da ECD, né, me parece que, né, é porque uma coisa é a causa da outra, inclusive na inteligência da súmula do CARF que diz que você não pode, por exemplo, qualificar a multa quando a razão foi a mesma do arbitramento, né. Mas, enfim, isso uma, existem algumas situações para mim que são mais claras é de que você não pode aplicar duas penalidades para o mesmo fato e aqui eu, eu não consegui identificar muito bem e aí eu peço ajuda aos colegas que me precederam em suas falas e inclusive o relator é, para se poder identificar de maneira mais clara que realmente seria o mesmo fato que estaria dando a zoar a multa diferente. Ok, doutor Alain, também fiquei com essa dúvida. Doutor Efigênio, com a palavra lá, o senhor deu uma explanação geral do seu voto e está tudo dentro das ponderações do doutor Neves, da doutora Gisele. Perfeito, presidente. Eu ajustei o meu voto e eu coloquei lá na parte se os senhores porque não acessou ainda. Então, eu gostaria de fazer a leitura porque na hora que eu fizer a leitura de alguns pontos específicos, alguns itens que já foram colocados serão aclarados. Primeiro, eu já faço o seguinte, pontuação, ponderação. Essa matéria da retroatividade de Níria, ela provavelmente vai ter que ter um desfecho porque na Câmara Superior, segunda sessão e primeira e terceira há divergência. E diante, já afirmo, a primeira sessão não tem aceitado a retroatividade benigna. A terceira sessão é aceitada. E aí, Nelton, o que o Nelton, o Alain e a Gisele têm vocês colocaram, eu concordo com vocês plenamente. Só que o seguinte, houve um determinado período de vigência da MP 258, somente durante aquele período que houve uma mudança. Tanto, e aí o seguinte, quem define a forma de apresentação desses arquivos, quem determina como que vai ser tratada essa estruturação digital, esse parâmetro é a Receita Federal. E a própria Receita Federal, ela... Tchau! Tchau! Eu tô vendo vocês ainda. A imagem do outro, eu fiz gênia que tá... Qual é o gênio que caiu, né? É só o gênio. Vamos aguardar um pouco, então. Vamos aguardar um pouco. Estamos ouvindo, não? Agora sim. Você deu uma travada. Você travou faz um minutinho, mais ou menos. Então é problema do sistema. Porque pra mim, aqui, eu tô vendo normalmente. O que é que você vem à vida? Você começou a falar daquele período em que havia uma... Ah, tá. Então, o que que acontece? Durante a vigência, que é a MP 258, é a travessão original. Depois ela teve uma alteração pela 2700E. E depois ela voltou, teve uma outra alteração que voltou ao status quo. Então eu trato isso agora de forma bem... Eu gostaria que você me acompanhe no item 20 do processo que eu começo falando sobre a questão da construção do meu voto. Como se vê, o artigo 12 da 8.218, prevê em seus três incisos, multas distintas para condutas diversas. Desde que para cada conduta, não atender a forma dos registros, omissão ou prestação incorreta e não cumprimento de prazo, há uma penalidade distinta. Quisesse o legislador estabelecer penalidade única, não teria feito tal divisão. Para o melhor entendimento dessas três condutas diversas, analisemos de forma mais detida o ato declaratório 15, de 2001, que estabelece regras para a apresentação dos arquivos digitais. Um ponto, não se pode perder de vista, que sem a formatação adequada desses arquivos digitais, simplesmente ficaria completamente viabilizado o procedimento de auditoria fiscal, por conseguir de auditor o legislador, por estabelecer multas, tendo como referencial a receita bruta ou operações realizadas por um sujeito passivo. Aqui, quando eu faço essa abertura, é para demonstrar exatamente aquela... Porque dá a entender que é a mesma coisa, forma, informação e prazo. De acordo com o que eu referi do ato declaratório, os arquivos devem obedecer a regra de armazenamento e formatação específica. E aqui eu trago, olha só, especificações técnicas, questões bem técnicas mesmo. Então, formatação. 23. Além da formatação, os registros devem ser apresentados em uma estrutura adequada. A título de exemplo, o arquivo de lançamentos contábe deve ser considerado por partida símbolo de fornecedor, deve indicar cada operação em determinado registro, distinto para fornecedores e clientes, e coloco exemplo. Nesse contexto, é fácil constatar que o contribuinte pode, tanto não atender a forma em que os arquivos devem ser apresentados, conforme exposto a sino, que aí seria muito do inciso 1, bem como pode omitir ou prestar informações incorretas nos arquivos apresentados. Ou seja, o arquivo está no formato ok, mas a informação que eu lancei ali, ela está equivocada. Por fim, é possível que o contribuinte não atenda o prazo, que é a situação mais simples. Ele não atendeu ao prazo. No caso, o contribuinte incorreu nas três hipóteses, nos três incisos. Ele foi autuado, ele incorreu nessas três infrações. Aí eu citei. E esse julgamento, especificamente, esse processo, ele trata de quê? De mudo por atraso, mudo por atraso na entrega de determinados arquivos. Tá certo? Então, o nosso julgamento é somente isso. Aí é que, se eu já tinha lido, eu afasto a conclusão, e aí, na questão da retroatividade benigna, no item 40, que eu começo a explicar exatamente o que aconteceu. A MP 258, ela alterou os artigos 11 e 12 de 2018, bem como estabeleceu o seu artigo 57, penalidade por descumprimento de obrigações acessórias, prevista no 779. Posteriormente, esse artigo 57, ele sofreu duas alterações. Pela 12.766, de 2012, e a 12.873. O que interessa ao caso de análise, é verificar se a multa prevista no artigo 57, da 2.158, de 2001, com redação dada pela 12.766, tem o mesmo pressuposto material do artigo 11 e 12.18, de forma a atrair a retroatividade benigna. É aí que eu coloco a redação da 2.158, cito também a 9.779, e em seguida eu faço a citação da 12.766, simplesmente faço a transcrição. Aí no 45, ocorre que, conforme visto acima, a 8.218, estabelece que as pessoas jurídicas ficam obrigadas a manter a disposição da Secretaria da Receita Federal nos respectivos arquivos digitais e sistemas. E no caso, em observância, tem as multas. Porém, porém, mais gravosa, que é a 12.766. Aí eu trago o que a Receita Federal se manifestou no 46. Em estado a se manifestar sobre a convivência dos artigos 11 e 12, de 2018, com a alteração proposta pela 12.766, na 12.58, a administração tributária manifestou-se inicialmente no parecer 3 de 2013. Esse é o CERN, o 47. Após analisar a regra matriz dos referidos mandamentos legais, assinara que a multa prevista na 12.766 de 2012 abarca quaisquer sujeitos passivos que não apresentem ou façam incorreta ou intempestivamente declaração demonstrativa ou estruturação digital. Eles não apresentam, mas possuem a escrituração eletrônica. Já a penalidade prevista na lei 8.218 de 1991 é para aquelas pessoas jurídicas que não escrituram e concomitantemente não mantêm os arquivos digitais e sistema à disposição da Receita Federal. Ressalta que o aspecto material da multa dos artigos 11 e 12 deve ser comprovado de forma inequívoca. A simples não apresentação de arquivo demonstrativo ou escrituração digital sem outras provas que comprovam que a escrituração não ocorreu não pode gerar a multa mais gravosa mas sim a geral que se amolda ao aspecto material da 12.766. E aí eu transcrevo o parecido da Receita. Posteriormente com o advento da 12.873 o artigo 57 ele retomou o escopo genérico da redação original ao estabelecer penalidades no caso do contribuinte deixar de cumprir as obrigações da assessora. O que aconteceu? Ele voltou para a situação original que é simplesmente a forma genérica. E aí eu faço a transcrição da lei. Novamente o que aconteceu? A Receita Federal foi chamada a se manifestar sobre o mesmo fato. O que ela disse? Estado novamente a se manifestar sobre o mesmo tema ante alteração promovida que retomou o escopo genérico da norma originária a Receita Federal assentou que o aspecto material da 8.188 não mais encontrava óbvice na redação da 2.158 com redação da 12.766 de modo que abarca novamente tal qual antes da alteração a não apresentação de declaração demonstrativa por explicação digital. Todavia confirmou o entendimento fixado no parecer 3.2013 para as infrações do cometismo no período de vigência da redação da 12.766 E aí com base nesse condicionamento que eu entendi a retroatividade bem negra. Por quê? Aí eu cito um ponto aqui que é interessante que eu falo o seguinte isso é a própria Receita Federal que é responsável por definir a forma o prazo as condições do seu cumprimento ela entendeu que é o seguinte durante que na vigência da 12.766 houve sim uma para quem não apresentou essa documentação era cabível se a retroatividade bem livre durante esse período inclusive quando houve a alteração da lei ela falou agora não existe mais esse outro porque a legislação foi alterada então esse é o sério da controvérsia o que vem posteriormente é o seguinte a lei que já foi revogada pode atender pode ser aplicada a retroatividade bem negra eu vou e aí no meu posicionamento é o seguinte eu falo pode sim porque se o contribuinte tivesse pago o alto de infração durante a vigência dessa lei eles poderiam usufruir dessa retroatividade bem negra então é que eu estou me contando durante esse período é a própria Receita Federal e aqui inclusive o seguinte como a vinculação e o interessante aqui do carro nós até discutimos isso nós não estamos vinculados ao parecer mas é a interpretação com a qual eu concordo eu coloco aqui o 53 trata de interpretação com a qual concordo dada pela própria administração que conforme isso assim detém a competência para discurso sobre as obrigações acessórias relativas ao impostos e contribuições sobre sua administração bem como sobre a forma prazo e condições para o seu cumprimento então que é o sério da controvérsia a conclusão eu fiz aquele esclarecimento para definir quais as situações e a retroatividade benigna eu a considero por entender que na vigência da 12.766 a própria Receita Federal que ela ela faz a distinção né ela aceitou então são essas minhas considerações aí eu fico à disposição se não tiver esclarecido o argumento de você ah e aqui embaixo o acolhimento eu vou colocar com alguns acordos né do CARF que aceita essa retroatividade benigna salientando que a matéria é controvérsia a primeira como superior primeira sessão não tem aceitado certo então são essas considerações presidente perfeito doutor Efigênio aqui tem que pedir a palavra ao doutor Nelson doutor Alain né eu sei quem foi que pediu primeiro de vocês dois doutor Alain então depois o doutor Nelson eu entendi a posição do relator né ela está espaldada no parecer normativo POSIT 3 de 2015 que é muito claro que nesse sentido ele próprio entende que assim resumindo né a instituição da ECD basicamente teria revogado a obrigação prevista de se apresentar os arquivos magnéticos naquele formato da daquele naquele formato que era prescrito pela COFIS né nos termos da lei 8.2.12 isso é o que me pareceu em relação ao teor do parecer ele entende que houve essa revogação particularmente eu não concordo com esse conhecimento nacional por quê eu vejo um problema de hermenêutica aí né é você interpretar de modo a presumir as revogações né você deve interpretar o sistema de modo a não se precipitar em adiantar que houve revogações tácidas você tem que interpretar de modo a evitar assumir que houve revogações tácidas até o momento em que haja uma incoerência que aí então você assume a revogação tácida e o parecer meu honesto entender ele peca nesse aspecto né ele se precipita em afirmar uma revogação tácida que a meu ver não necessariamente precisa ser afirmada né é e ele fala aqui basicamente bom eu já já comentei né enfim de que as empresas que passaram a ficar obrigadas a EACD elas estariam dispensadas da obrigação do 8.2.12 o escopo dos arquivos magnéticos do 8.2.12 não são apenas relacionadas a contabilidade tá eles são muito mais abrangentes né então por exemplo folha de pagamento qualquer quaisquer outros documentos digitais que deram suporte à contabilidade a fiscalização tem direito de quando adentro o estabelecimento ter acesso a todos eles e todos eles de alguma maneira podem contribuir para efeito dos registros para a contabilidade a contabilidade é uma coisa vamos dizer assim é a ponta né e os arquivos magnéticos magnéticos de uma maneira geral é um escopo mais abrangente da lei 8.2.12 pois bem é ainda que haja uma substancial semelhança entre os arquivos magnéticos exigidos aqui no formato da lei com aquele da ECD certo eu não vejo que deve-se afirmar que uma coisa revogou a outra ele não fala fantástica não é o que assim ele não fala mas me parece que ele assume isso não é isso olha aqui o item 47 é esse item 47 mesmo que eu discordei dele olha só ele diz o seguinte o que uma coisa é o seguinte chefe de fiscalização fala o seguinte olha você não escriturou o arquivo você não não preparou você não tem aquele arquivo magnético cabe a multa mais gravosa fiscalização foi lá e comprovou ele não escriturou eletronicamente é devido a multa mais gravosa agora o seguinte você não me apresentou a fiscalização comprovou que ele não escriturou não ela só ela só diz o seguinte você não apresentou se você não me apresentou eu não posso inferir que dessa sua não apresentação você não tem escriturado como você somente não me apresentou cabe a multa menos gravosa agora por isso que ele fala que não houve revogação taxa se durante a vigência da 12.766 a fiscalização chega lá e fala o seguinte olha você não me apresentou mas comprova que ele não escriturou mesmo durante a vigência da 12.766 cabe a multa mais gravosa por isso que não houve revogação taxa essa sutileza aí o que eu vou parecer vai explicar isso sim o parecer me parece que assim ele assumiu essa revogação taxa nesse trecho que inclusive foi penegritado aqui por você basicamente assim ele fala assim na literalidade do discurso da lei 12.766 a multa para aqueles sujeitos quaisquer que sejam que não apresentem ou façam incorreta ou intempestivamente declaração demonstrativa ou escrituração digital basicamente escrituração digital eles não apresentam mas possuem escrituração eletrônica já a lei 8.2.18 é para aquelas pessoas jurídicas que nem mantêm os arquivos à disposição da fiscalização que nem mantêm os arquivos digitais e sistemas à disposição da fiscalização de maneira contínua ou seja ele não escriturou ele não tem ele não tem hipótese a boa sim ele não tem ele não tem até porque pode não estar obrigado seria é essa a hipótese não ele não tem porque não está obrigado ou ele não tem porque ele ele descumpriu a obrigação gente só pela ordem o doutor Nils pediu a palavra vou passar a palavra para ele tá ok o senhor doutor Nils obrigado nesse ponto específico esse debate né e esse item 47 para mim deixa assim reforço ainda mais aquela posição eu coloquei nisso da necessidade da gente distinguir certo as situações da aplicação de uma lei e de outra para mim com esse item 47 fica bem claro certo que a a a MP é 2 1 5 8 se aplica no caso de apresentação ou não apresentação espontânea e a 8.218 é no caso de intimação no âmbito de uma fiscalização ou intimação então assim se o contribuinte a confusão tá onde certo naquele raciocínio o contribuinte tinha que apresentar aquela declaração de IBJ DCT se não apresentar ele poderia sofrer uma multa pera o fundamento a 2.158 só que com a escrituração digital quando a gente não tem que apresentar só uma declaração ele tem que apresentar toda a contabilidade dele tem que deixar disponível toda a contabilidade dele certo e aí a confusão tá aí porque a contabilidade é o que se pede na auditoria né ou seja o conteúdo a informação é a mesma certo e o que é que vai distinguir então a aplicação de uma maneira ou outra e aí eu volto a insistir e aí o 47 eu acho que vai nessa linha também quando o contribuinte deveria disponibilizar certo a sua escrituração digital e não faz é MP2158 certo eu não sei se ele tem ou não tem se ele guardou ou não guardou ele simplesmente não disponibilizou 2158 mas se eu sei que ele não tem como é que eu sei que ele não tem eu intimei e ele não apresentou aí eu posso dizer que ele não tem né ou não tem no formato certo eu intimei e ele não apresentou aí é 8.218 certo eu acho que o 47 vai nessa linha e nessa linha certo não é o caso de aplicar retroatividade benigna se o contribuinte foi intimado e não apresentou ou apresentou errado certo ele só só haveria retroatividade benigna se o lançamento tivesse sido feito exclusivamente porque ele não disponibilizou o lançamento eletrônico desses que acontece aí a pessoa apresenta uma declaração fora do prazo já vem o alto de infração ali né a notificação de lançamento e aí eu acho que sim se fosse esse o caso nesse caso aqui o contribuinte é multado né sem ser intimado para apresentar simplesmente porque deixou de disponibilizar quando estava obrigatoriamente estava obrigado a disponibilizar aí aplicaria a retroatividade benigna mas quando o contribuinte é intimado apresentar e não apresentou apresentou de forma errada aí eu eu entendo que não há retroatividade porque é 8.218 pura não é a MP 2158 certo então assim eu pra mim essa discussão foi fortalecer mais esse meu pensamento que a gente deve distinguir a aplicação das duas não propriamente pelo conteúdo mas pela origem da obrigação certo se é aquela apresentação obrigatória geral se é isso que foi descumprido ou se é aquela apresentação específica dada numa intimação certo eu distigo a aplicação das duas leis aí no caso aqui foi intimação na auditoria fiscal então não é o caso desse descumprimento geral porque ele estava obrigado a disponibilizar a ECD como todo mundo está não é esse caso né então não é o caso de retroatividade benigna aqui no nosso se o contribuinte durante a fiscalização ele pode ter a estruturação e não queira apresentar não mas se eu intimei e ele não apresenta a fiscalização está autorizada a entender que ele não tem mas eu posso pressupor se ele não apresentou sim eu intimei eu posso não é pressuposição certo eu intimei apresente quando o contribuinte não apresenta ele não tem entende ele não tem a não ser que ele venha depois e apresente aí é outra história mas se ele não apresenta e não é nem o caso aqui ele apresentou fora do prazo veja que aí começa a distinção é maior ainda ele apresentou mas foi fora do prazo certo então é por isso que a gente tem que encontrar um critério o objetivo para distingir os dois deixa eu só uma questão de ordem aqui o efigênio são três processos qual é o que está na câmara superior o 2085 que está com a gente não cumpriu o prazo estabelecido para a apresentação dos arquivos e sistemas a luta foi dedicada por isso não cumpriu o prazo está certo tem mais dois outros processos um é para omissão ou prestação incorreta de arquivo digital e sistemas esse processo desse tecido que posteriormente é deixa eu explicar isso pois não pois não pois não porque a gente respondeu aquela pergunta do Alan certo contribuinte foi autuado três vezes todas as três vezes com fundamento na lei 8.218 os três incisos é os três incisos do artigo 12 da lei 8.218 ele não foi autuado com fundamento da MP 2.158 isso é importante deixar bem claro os três incisos ele foi autuado pelos três incisos do artigo 12 da lei 8.218 o primeiro inciso diz assim o contribuinte apresenta a informação em um formato inadequado certo aí diz assim a informação tal tinha que ter seis dígitos ele apresentou só com cinco dígitos coisas desse tipo primeira autuação foi mantido no CAF está sob recurso pendente de recurso especial em seguida o contribuinte o fiscalização pega uma informação vai ver o conteúdo e diz opa essa informação está falsa por quê? porque no determinado documento a mesma informação que deveria ser igual nos dois dois documentos elas estão diferentes uma delas é falsa certo? então a informação falsa inciso segundo autuação caiu no CAF já tem decisão administrativa definitiva logo depois ou porque o contribuinte tem filiais tem estabelecimentos diferentes do estabelecimento lá do estabelecimento desse e uma dessas intimações o contribuinte apresente de um estabelecimento lá apresenta as informações mas vários meses depois da intimação fiscalização intima três meses quatro meses depois é que ele apresenta terceira autuação apresentou a informação fora do prazo está certo? então são essas três autuações são condutas distintas no mesmo âmbito de obrigação acessória de prestar informação a fiscalização então aí respondendo a primeira pergunta que ele fez o que que se assemelha já que são condutas distintas são condutas distintas são apresentou a informação no formato errado apresentou a informação com um conteúdo errado apresentou a informação no tempo errado certo? então forma conteúdo e tempo é o que distingue as três autuações o que que se assemelha? tudo isso está no âmbito da mesma auditoria fiscal está no âmbito da mesma obrigação que é a obrigação do contribuinte que é prestar informação à fiscalização certo? é a obrigação dele é tudo está no âmbito dessa mesma obrigação dele prestar essa informação dele ter guardado essa informação e ter a obrigação de prestar essa informação é exatamente porque ele tem a obrigação de prestar a informação que permite o entendimento de que se ele não presta a informação é porque ele não guardou a informação e aí a autuação é esse fundamento certo? então a mesma a natureza é uma só certo? se a gente entender que essa autuação se dá no âmbito de uma auditoria fiscal se dá em razão da obrigação do contribuinte prestar a informação à fiscalização mediante intimação e a obrigação de ele ter essa informação exatamente para prestar a informação quando for intimado entende? tudo isso tem a mesma natureza que é a garantia do crédito tributário né é a possibilidade da administração tributária garantir o crédito tributário mediante administração então eu igualo as três aí então eu entendo assim como é que seria a conduta da fiscalização correta aí ele prestou a informação a informação indevida ou no formato errado e prestou a informação falsa incorreta prestou a informação fora do tempo no final da auditoria aí ele vai lançar certo? vai lançar se não for o caso pode lançar uma por fiscalização uma das três seria isso? é em uma das condutas ele pode até apontar as três certo? mas eu acho que foi só uma pergunta aí eu entendi bem eu entendi eu entendi foi bem didático foi importantíssimo o esclarecimento mas se foram divididos em três incisos são três produtos distintos não seria uma regra só não se fosse uma multa tal se acontecer uma dessas seguintes opções né então não individualizou não embora eu acho que a esteja seja exagerado isso tá entendendo o problema é que a sanção é diferente com multas distintas e sanções distintas o que eu coloquei quisesse o legislador fazer uma única multa ele teria feito e a gente acabou de falar são situações totalmente distintas tanto é que nesse caso ele tem um monte de filiais 193 dias de atraso para o filial então o seguinte e a multa por atraso ela é totalmente diversa é a mais simples de todas por atraso olha ela apresentou digamos ela apresentou na forma ok perfeito informação tá ok tá ok só que teve uma que ele me atrasou um arquivo de uma filial x então o seguinte o que eu estou julgando nesse processo é esse caso se tem uma falha no outro processo que é construção nesse caso aqui essa é a menos complexa das demais porque essa é o que multa por atraso e isso tá o que está estampado no alto de fração ele demorou eu coloco aqui acho que foi 193 dias das filiais tais uma ele apresentou outra ele não apresentou inclusive aí a fiscalização autuou quer ver no meu voto aqui eu cito aqui o ponto o que que aconteceu deixa eu ver qual o item aqui aqui ó no item 28 no item 28 as filiais campinas campinas amoreiras campinas apresentaram o arquivo com 160 dias de atraso e as filiais são José dos Campos Guarapiranga com 169 dias de atraso as outras umas não entregaram entregaram o arquivo então e aí ele está autuando só por não cumprimento do prazo o que nós estamos julgando nesse processo a multa por atraso o que ficou claro eu vou passar a palavra à doutora Gisele e eu creio que depois a gente possa iniciar a votação acho que o posicionamento de todos ficou bem bem didaticamente explicado doutora Gisele a senhora o presidente você falou da questão se o legislador quisesse ele não trazer a cada um dos incisos ele traz porque como bem colocou o Newton diante de várias fiscalizações abertas sobre alguns fatos alguns anos é óbvio que ele pode enquadrar em um ou mais dispositivo mas o legislador em momento nenhum autoriza essa acumulação se ele quisesse fazê-la ele colocaria eu acho que isso é matéria legal não tenho nenhuma dúvida principalmente quando a gente pega 112 do CTN e busca uma construção mais contundente nesse sentido por outro lado o que me incomoda aqui é bem o ponto que o Newton colocou a gente está diante da mesma fiscalização ainda que a gente tenha fatos distintos por infrações ali incisos distintos isso não me autoriza acumular se gerou se geraram de alguma forma três processos distintos já me manifestei nesse sentido deveria ser uma coisa só ou julgados em conjunto ou nesse caso já que houve essa questão processual nos obriga a adotar uma solução mais parcimoniosa e prudente como a colocada pelo Newton quanto a retroatividade eu entendi muito bem o ponto do Newton e o seu ponto Efigênia no fundo é conteúdo eu acho que o Newton nesse aspecto ele colocou muito bem em perspectiva essa situação o que está em xeque para a retroatividade ou não será que é a origem da obrigação ou o conteúdo eu já manifestei nesse sentido eu estou evoluindo quanto a isso eu entendo a divisão que o Newton coloca é uma divisão muito plausível mas eu também entendo Efigênia toda essa construção que você fez no tocante é este período é essa delimitação da conformação legislativa então eu também quero evoluir nesse sentido principalmente quanto a evolução mas ainda assim essa questão fica comprometida frente a eventual desfecho que a gente for consignar a partir aí de potencial sobrestamento até o outro caso então é só consignar ok doutrina obrigado então senhores então vamos colocar em votação correta os posicionamentos ficaram bem claros de cada um então também sou o seu primeiro a votar obrigado presidente já falei demais só queria acrescentar uma coisa que eu sou esse é uma fala do Efigênio assim toda toda razão o fato de ser ações diferentes o fato de ser não só condutas diferentes assim mas assim como ele colocou partes diferentes da empresa né isso aqui foi da estabelecimento tal isso aqui é geral se é uma empresa pequena assim não teria essa complicação a gente está numa empresa grande possibilita a gente enxergar a profundidade da discussão por conta dessa então eu concordo realmente se são sanções diferentes produtos diferentes sanções diferentes eu também assim eu acho perfeitamente razoável entender que são muito diferentes e que não haveria construção só que tenho outra argumento pra mim não é razoável pode ser três vezes autuado por descumprimento da obrigação assessora no curso da auditoria entende é muito pesado não é razoável e aí eu lembro por que por que que no caso de no caso do lançamento tributário essa questão quando se lança multa de ofício por que não cobre multa de mora também né são condutas entende tudo diferente uma multa de outro mas eu não cobro multa de mora eu cobro multa de ofício né exatamente por que pra não haver sobreposição de sanção tá entende assim não é exatamente a mesma situação só tô colocando que o raciocínio vai mais ou menos por aí no sentido de entender que há uma construção apesar de reconhecer essas diferenças que você colocou entende é uma questão normalmente de razoabilidade enxergando digamos assim um macro né então senhor presidente eu vou abrir divergência no sentido de afastar a retroatividade benigna e no sentido de também de entender que a gente não de entender que há possibilidade né considerando que houve há um outro lançamento do cara ainda em discussão há possibilidade de a gente discutir uma construção mas a gente não tem condições ainda de decidir isso porque não conhecemos o resultado do processo então das duas uma ou eu pediria para que os processos fossem jogados em conjunto se tivesse na mesma aqui no CAF em segunda instância mas como o processo já está em terceira instância especial a minha proposta que a gente surte o julgamento do processo até a decisão da Câmara Superior daquele outro processo que a gente poder decidir em relação à conclusão se há ou não conclusão já que a conclusão ela deve ser decidida em concreto e não em tese o que não tem eu estou anotando aqui deixa eu ver se é isso o seu voto então o seu voto é no sentido de sobrestar o julgamento do processo de forma a guardar a decisão relativa ao processo o final 2008 25 é esse só para não me lembro tem a tabela 2008 25 presidente com certeza então eu vou colocar aqui você votou no sentido de sobrestar o julgamento do processo de forma a guardar a decisão relativa ao processo 2008 25 com a finalidade de averiguar a ocorrência de construção das multas com a finalidade de verificar a ocorrência de construção a ocorrência de construção das duas multas aplicadas das multas é das multas simplificam perfeita doutora Gisela a senhora agora eu acompanho a divergência nos termos como você colocou o presidente acho que que está perfeita está certo doutora Gisela e doutor Alan presidente eu achei muito bom esse debate essa eu acho que é uma questão que enfim é muito interessante que a turma debata como debateu e assim os esclarecimentos dados pelo Efigênio e pelo Nelson que pediu a vista e as contribuições dadas pela Gisela também foram muito esclarecedoras e eu entendo perfeitamente a posição aberta pelo Nelson ela é muito justa e coerente na questão da unificação das multas na questão do no curso de uma mesma fiscalização mas em relação bom em relação a questão da retroatividade benigna eu já me manifestei então eu vou abreviar meu voto no sentido de que eu também entendo que não se aplica a retroatividade benigna em relação a consorção eu vou abrir uma uma segunda divergência porque embora eu ache que realmente o ponto de vista é muito coerente e até justo eu tenho a tendência a enxergar que a consorção só existiria no caso quando o fato fosse idêntico quando eu citei aqui um exemplo da falta de apresentação da ECD e do arbitramento seria uma hipótese por exemplo eu tenderia a reconhecer no caso aqui em tela em que nós temos as três as três hipóteses em três fatos distintos a minha tendência a princípio é só unificá-los por fiscalização se houvesse uma previsão legal expressa nesse sentido né então eu eu peço venha para abrir uma segunda divergência para negar provimento ao recurso voluntário perfeito então nós temos o doutor Efigênio de provimento parcial ao recurso voluntário doutor Neves e doutor Gisele resolve no sentido de sobrestar o julgamento como eu falei e o doutor Alain negar provimento ao recurso voluntário o próximo a voltar é o doutor Alexandre obrigado presidente acho que todas as considerações são bem válidas o tema é bastante interessante mas eu vou seguir a primeira divergência que foi aberta pelo conselheiro Nelson obrigado doutor Alexandre depois doutor Alexandre seria o doutor Efigênio que já votou que eu vou relatar o doutor Jefferson eu acompanho a divergência aberta pelo doutor Nelson presidente perfeito obrigado doutor Jefferson é o doutor André presidente realmente esse caso é bem interessante com relação a construção tendo a concordar com o relator de que realmente são três condutas distintas para três penalidades distintas então verifico que entendo que nesse caso não houve construção e também com relação a construção do relator entendo que foi cirúrgica a MP2158 com a redação dada pela 12.766 de 2012 realmente previam a mesma conduta do inciso 3 ainda ratificado pelo parecer normativo 3 então entendo que realmente haveria retroatividade benigna e vou acompanhar na íntegra o relator então o doutor André e o doutor FG acompanha o doutor FG e dá aprovimento parcial de recurso voluntário eu vou acompanhar a divergência do doutor Alain eu acho que são três condutas distintas eu acho extremamente pesado mas não sou legislador está entendendo a forma que é redigida em três essências distintas me leva a concluir que são condutas diferentes que têm que ser aplicadas pela fiscalização acho que não compete a gente considerar se isso é alto ou baixo nós não a figura da construção também não acho que há a irretroatividade questão da retroatividade desculpa retroatividade bem livre gente ficou da seguinte forma resolve os membros do colegiado por maioria de votos e sobrevistar o julgamento do processo de forma a guardar a decisão relativa ao processo 19-515-002-348-2825 com a finalidade de verificar a ocorrência de construção nas multas vencidos dos conselheiros deixa eu dar uma olhada aqui como é que vai ficar essa questão aqui tá certo pois é de questão de ordem não teria que ter segunda votação não pois é mas a segunda votação é isso que tá vamos analisar o que diz o artigo 60 do regimento interno quando mais de duas soluções distintas para o litígio quem peça a formação de maioria a gente tem maioria aqui esse é o ponto tá certo de qualquer forma maioria foram propostas plenárias a decisão será adotada mediante votações sucessivas das quais serão obrigadas a participar todos os conselheiros presentes como relacionará todas as soluções promostas na primeira votação e dessa a gente terá as duas menos votadas para a escura de uma delas e assim sucessivamente até a mais votada me parece que aqui foi formada a maioria no sentido do sobrestamento não? não quatro não é maioria foram quatro quatro não é maioria maioria é cinco quatro não é maioria quatro não é maioria é mas se você pensa depende se você batear o que a maioria não é bom gente então vou colocar duas opções vamos sei lá para não haver problema nenhum até porque eu acho que nós já sabemos qual vai ser o resultado tá certo? olha nem sempre olha só eu já vi eu já vi isso outras vezes o presidente anterior então vamos lá então vamos lá então gente as duas hipóteses aqui me corrigem se há algum erro nós temos dois votaram no sentido de dar o provimento parcial reduzindo a multa e dois votaram no sentido de negar o provimento ao recurso voluntário tá certo? essas foram as duas menos votadas eu vou colocar em votação agora é isso dar provimento parcial ou negar provimento? doutor Nelson certo entre o deixa eu ver se eu só entendi o provimento é o negar provimento aí nesse caso o meu entendimento é mais por negar provimento conforme a divergência do ANAN ou seja aquela história são condutas são condutas diferentes não é isso seria pelo propósito negar provimento negar provimento negar provimento negar provimento doutora Gisele ah, é que eu odeio é que eu odeio as duas é tão complicado isso aqui não, é sério porque são duas coisas das quais você não defende nenhuma nem outra eu acho que bom, eu acompanharia o relator provimento parcial provimento parcial doutora Gisele é doutora Gisele e doutor Alain não, é no caso eu mantenho o meu próprio voto certo, o doutor Alain foi negar provimento tá certo isso negar provimento doutor Alain é depois doutor Alain doutor Alexandre é, eu também seguiria o relator é provimento parcial doutor Alexandre depois doutor Alexandre é o doutor Efigênio que votou já nesse sentido, né só um minuto eu só tô anotando aqui parece que vai ser porque é bem interessante esse resultado depois doutor Efigênio ou doutor Jefferson é, presidente nesse ponto eu acompanho o relator tá certo então doutor Jefferson acompanha o relator tá certo acompanha o relator e depois doutor Jefferson ou doutor André não tem o meu voto acompanha o relator André acompanha o relator tá certo eu já tinha votado também veja bem não deu 4 a 4 só que nesse caso é crédito tributário é favorável ao contribuinte né então pela aplicação do 19E ok na primeira votação pela aplicação do 19E vai ficar o voto do relator ok então esses que vão vão pro segundo turno não deu 4 a 4 deu 5 5 a 3 5 5 a 4 5 a 4 peraí 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 ah verdade peraí eles estão votando comigo o André votou desculpa o André votou 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 tá certo essa proposta vai pra outro com sobrestamento tá certo ele não vai sobrestamento então na realidade o que é que ficou ficou em peraí o André votou em com o relator com o relator então é provimento parcial né o doutor André é provimento parcial então deixa eu só repetir aqui votou com o relator André o Jefferson o Alexandre e a Gisele correto? o Alexandre isso os 4 e votou em negar provimento eu, o Alain o Nelson eu, o Alain e o Nelson tá faltando um não? não certinho tá certo 5 a 3 5 a 3 5 a 3 5 a 3 5 a 3 6 a 3 o Efe 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 pra dar provimento parcial o Efe o Efe o André o Jefferson o Alexandre e a Gisele correto? perfeito então ganhou essa proposta que foi no sentido da provimento parcial nós vamos agora pra segunda votação na segunda votação nós temos o provimento parcial e nós temos o sobrestamento ok? deixa eu anotar aqui pelo sobrestamento vamos começar a votação com o doutor Nelson que é o pelo sobrestamento que é a minha divergência exatamente e a doutora Gisele também pelo sobrestamento depois a doutora Gisele doutor Alain eu que tenho que me decidir né o valor né Alain ajuda realmente realmente eu tenho que aceitar ou a construção ou a retratividade benigna na verdade a retratividade benigna eu tô assim é bem mais posicionado no sentido da não dificilidade em relação a construção inclusive eu já até me pronunciei eu acho a tese bastante justa né é salva só porque eu acho que deveria haver um parágrafozinho que uma salva legal e tudo mas eu achei a tese bastante justa por essa razão eu acompanho a divergência do quadro também vai manter o sobrestamento depois do doutor Alexandre e do doutor Efigênio né que é da provimento parcial depois do doutor Jefferson Presidente eu mantenho meu voto original também acompanhando a divergência aberta pelo conselheiro Neudson pelo sobrestamento pelo sobrestamento né depois o doutor André isso mantenho meu voto André o Efigênio gente nessa votação aqui é complicada hein de vocês que eu não concordo né é difícil né tá entendendo então eu vou votar eu vou comprar doutor Efigênio em provimento parcial ok nessa 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 hipótese então ficou da seguinte forma resolve os membros do colegiado por maioria de votos sem sobrestar o julgamento do processo de forma a guardar a decisão relativa ao processo tal que é do final de 2025 com a finalidade de verificar a ocorrência das construções de multas agora agora aqui eu tenho uma dúvida depois eu vou tirar a dúvida com a administração do CAF nós fizemos duas votações para escolher a vencedora mas eu acho que na ata a gente vai registrar a posição de cada um né tá entendendo que então ficou o doutor Efigênio e o doutor André votarem dar para oficial o provimento ao recurso voluntário e o doutor Alain Ricardo em negar o provimento ao recurso voluntário ok se eu for obrigado a colocar só um resultado da segunda votação aí eu me faça a devida retifitação eu tô anotando aqui me parece que essa é a melhor maneira registrar a opinião original e não o resultado não é em primeira votação e tal em segunda votação como registrar assim em primeira votação certo aí foi dessa forma em segunda votação foi dessa forma mas tem modelos não mas é preciso eu tô anotando os resultados aqui gente só um com certeza na primeira votação então ficou da seguinte forma né Efigênio André tá provimento parcial agora vem Nelson Gisele Alexandre Jefferson Jefferson e na resolução né Alexandre Ricardo negar provimento segunda votação aí vai ser o que acrescentou foi o Alan que votou na proposta da resolução não foi? aí ficou o Jefferson e a Alan e aqui vai ficar Efigênio André Ricardo e da provimento e da provimento parcial bom gente então ficou da seguinte forma tá certo na primeira votação Efigênio André Efigênio André deu provimento parcial e Gisele Alexandre Jefferson a resolução daquele informe que eu já leio para os senhores né sobre o julgamento do processo de forma aguardada a decisão relativa ao processo de 2008-25 e Alain e Ricardo votaram de negar provimento do recurso voluntário em segunda votação Neus Gisele Alexandre Jefferson Alain são cinco né no sentido do sobrestamento Efigênio André e Ricardo e da provimento parcial do recurso voluntário ok então vai ficar isso depois eu claro só melhoro um pouco a atenção mas vai constar os dois resultados bom senhores querem fazer um intervalo de cinco minutos para a gente continuar bom o vencedor presidente tem que designar o vencedor o doutor muito né a tese dele né designado só um minuto designado muito bom eu comemorei presidente porque essa tese da construção eu acho muito complicado e o Neus a gente sempre falou muito disso ele também é uma é uma zona muito cinzenta isso vai ter que ser definido pela Câmara Superior exatamente a reputividade da lei a construção isso aí é matéria que está pendente é eu coloquei aqui designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Neus tá certo vai ficar os dois resultados como falei alguém pediu a palavra desculpa que eu não ouvi eu pedi também Ricardo não vou te falar então quando a gente vai fazer o intervalo eu queria só lembrar da sugestão do Alan para a gente sair do como para a gente entrar e sair da sala presidente todo mundo da sala porque se tiver algum script que nos que esteja derrubando a conexão pelo fato de nós estarmos em número em número por muitas horas isso pode evitar que nós sejamos derrubados eu vou pedir então para a doutora Tainá para a gravação por um momento nós vamos fazer o intervalo da sessão do dia 15 de outubro da sessão da manhã ok doutora Tainá tchau